Fadiga, cansaço, dores no corpo, inchaço no corpo, aquela retenção de líquido. Você se identificou? Isso é sinal, esses são sinais, né, de que você está inflamado. Quem tem muita dor no corpo, quem tá sempre cansado, gente, é sinal que tem muita molécula inflamatória circulante na corrente sanguínea. Interleucinas, citocinas inflamatórias, que aumentam com o nosso estilo de vida ruim, né? Você dorme mal, você não faz academia, você não faz atividade física, você come mal, come muito fast food, muita massa, comidas vazias. Então tudo isso vai deixando você inflamado, essas toxinas vão inflamando você ao longo do tempo. Por isso eu vou falar pra vocês hoje qual é o remédio anti-inflamatório natural mais potente que tem. E por que é natural, Bruna? Porque não faz mal pro corpo, não faz mal pro fígado, não faz mal pro rim. Diferente dos anti-inflamatórios aí que você compra na sua farmácia, que podem ao longo do tempo fazer insuficiência renal, problemas hepáticos se você ficar tomando isso aí continuamente. Gente, eu já recebi pacientes nas minhas consultas com problemas renais sérios por tanto tomar anti-inflamatório corticoide pra dores no corpo, porque as pessoas compram aí em qualquer supermercado, em qualquer farmácia e acham que é água, né? E vai tomando, tomando, tomando. Então eu vou falar hoje uma solução natural pra sua inflamação crônica. Você vai fazer esse tratamento, gente, 5 dias você já vai sentir a diferença da desinflamação no seu corpo. E eu tô falando dela, da cúrcuma. Gente, a cúrcuma é o anti-inflamatório mais potente natural que existe na Terra, né? A natureza nos dá a cúrcuma. Se você utilizar ela da forma correta, com piperina, que é da pimenta preta, você vai ver ainda mais resultado, porque ela vai aumentar, potencializar o resultado da curcumina. Eu preparei uma receita especial pra vocês no meu canal do YouTube. Então deixa eu explicar como é que você vai fazer. Você vai entrar aqui em Doutora Bruna Scalco, vai digitar aqui cúrcuma e vai achar o vídeo que tá explicando os benefícios da cúrcuma e como utilizar. Então se você utilizar essa receita da forma correta, da forma mais potencializada, vocês vão ver a diferença que vai fazer na sua vida. Então clique lá e me siga nas redes sociais. Já deixa a curtida aqui nesse vídeo, gente. Compartilha esses vídeos. Esses vídeos são pra trazer esperança, trazer felicidade, trazer vida e saúde pras pessoas. Seja um anjo da saúde na vida dos outros, tá bom? Um beijo e até a próxima.